e essa é a sua rádio, sementes da boa nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Essa é a sua rádio, sementes da boa nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Essa é a sua rádio, sementes da boa nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio, sementes da boa nova, que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora, iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras, às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestras. Boa noite aos presentes, sejam bem-vindos à nossa casa. Por gentileza pedimos que desliguem os seus celulares. Boa noite aos ouvintes da rádio, sementes da boa nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Para iniciarmos os trabalhos desta noite, daremos alguns avisos. Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, basta acessar www.sementesdaboanova.org barra rádio web ou www.facebook.com barra sementesdaboanova. Os cursos e a evangelização infantil estão em recesso. Voltam a partir da primeira semana de fevereiro. O primeiro encontro do Clube de Leitura será no dia 13 de fevereiro, às 17 horas. E conversaremos sobre o livro Paulo e Estevam de Chico Xavier. A lista dos livros que leremos em 2020 já está fixada no quadro de avisos e maiores informações na secretaria. As nossas palestras iniciam-se pontualmente às 20 horas e os portões são fechados às 20 e 15. A evangelização infantil ocorre durante as palestras e atende a crianças de 4 a 12 anos. E, como já dissemos, está em recesso e retornará na primeira semana de fevereiro. Temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas, das 18 às 19h45. A biblioteca e a libraria ficam à disposição todos os dias, das 18h às 20h. Os nossos cursos estão abertos a todos os interessados. São eles. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Livro Céu e Inferno. Maiores informações na secretaria. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua e a sua distribuição. A distribuição de cestas básicas e a confecção de enxovais de bebês para gestantes carentes. Feitos pelo grupo Meimei. Aceitamos doações de alimentos para comprar a sopa e as cestas básicas. E também itens de armarinho para a confecção dos enxovais. Temos uma lista de itens na secretaria. Aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos e do clube de leitura, também podem procurar a secretaria para maiores informações. Aos sábados, temos um grupo de psicografia do qual leremos a mensagem desta noite. Um ex-viciado. A luz do quarto estava acesa e vi pela fresta da porta que estava acordada e, mesmo assim, não tive coragem de adentrar-se e te dar uma boa noite, um abraço e sair para a rua. Quando digo afora, me refiro literalmente o quanto estava desperdiçando-a e realmente jogando-a fora. Entre uma bebida aqui e outra ali, uma transa colar, esgotava o precioso vaso em que a planta sagrada é depositada para o seu devido crescimento. Não obstante, só fosse perceber isto mais tarde. Naquela noite me sentia pleno, poderoso e dono do mundo. No volante bêbado, achei que poderia, com toda a perícia do mundo, arrojar-me com meu poçante a mais um racha, em alta velocidade a mais um desafio. Quanta estupidez, quanta ignorância, a tragédia só não foi pior porque apenas eu dirigia e, sozinho, o carro chocou-se contra a mureta de proteção, causando minha morte quase que instantânea e projetado de maneira violenta para fora do corpo e entorpecido pelas emanações alcoólicas, a dor foi extrema. Como se todas as potencialidades físicas e psíquicas sofressem infrações de segundo, uma descarga elétrica enorme, seguida de uma explosão interior até o embotamento de todas as forças, seguido a um apagão. Desperto, então, me vi ileso, mas via, ao mesmo tempo, o meu eu preso nas ferragens da sucata metálica, qual se tornara o meu poçante. Não compreendia o meu eu ali, pois o daqui estava vivo, e assim pensei estar sob influências dos alcoólicos e químicos que há pouco havia consumido. Prossegui, então, na busca da parentela, mas principalmente de você, mãe, a qual ainda estava no quarto, preocupada e triste comigo. Todavia, não respondi aos meus apelos, bem como o pai e meus irmãos. Todos haviam combinado de me dar uma lição, assim pensei. Mas, de tanto isso repetir-se, achei definitivamente que aquela casa não mais me queria, e assim parti para as ruas, para o submundo, para os sofrimentos. E, de queda em queda, fui aliciado por horda terrível, que induziu-me a trabalhos com os jovens, no qual disseram ser a minha especialidade. E, em colúio com a juventude, bebia, me drogava e os induzia a festas, orgias e bacanais, até o dia em que cansei desta vida infame e revoltei-me. E, na revolta, fui aprisionado, torturado e despojado de todos os resquícios de hombridade que poderia ter, e como prisioneiro permaneci, chegando ao fundo do poço de meu ser. E, em carei-me face a face, percebi o quanto fraco era e quantas oportunidades tive de me melhorar e negligenciei. Neste ato contínuo, arrependi-me e pedi a Deus que me ajudasse. A partir daí, então, fui socorrido e conduzido a uma colônia de refazimento, onde até hoje me vinculo e me desenvolvo. Pude, então, certo dia visitá-la, agora sobre nova condição, mais equilibrada e consciente de meu novo estado. E isto foi, para mim, um bálsamo. Sentir vossos pensamentos e emoções. Vi também que professava a doutrina dos espíritos, que muito confortou vossa alma. Perdoe-me por todo o mal que te fiz, por todas as preocupações que lhe causei. Sei que Deus me dera nova chance e espere estar junto contigo novamente, para reparar todo o sofrimento que lhe causei. Que Deus nos dê força para continuarmos na luta do esclarecimento e do trabalho no bem. De um ex-venciado, Rodrigo. Que assim seja. Neste momento, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Jesus, nosso Mestre. Para que possamos entrar em sintonia com o plano maior. Para compreendermos os ensinamentos desta noite. Que voltemos aos nossos lares, se sentindo muito melhor. Cheio de paz, de amor e de muita serenidade. Para iniciarmos os trabalhos desta noite, vamos juntos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O palestrante desta noite é Floral Marim, de São Paulo. E o tema de sua palestra é Maria de Nazaré. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que as bênçãos do Pai Maior recaiam sobre todos nós e que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Falar de Maria não é fácil. É uma tarefa bastante delicada. Mas é com grande satisfação que a gente prepara, pesquisa, estuda para poder trazer um pouco de informações. Temos muito poucas informações sobre Maria. Mas, das informações que temos, boa parte dela foi retirada da Bíblia. Normalmente, utilizo a Bíblia de Nazaré como material de pesquisa, porque a Bíblia de Nazaré não é nem a Bíblia católica, nem a Bíblia protestante, evangélica. Ela foi feita por um grupo de estudiosos de várias matizes teológicas na Universidade de Jerusalém a partir dos documentos encontrados no Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, em 1938, aproximadamente, nas cavernas de Cunhran. Por isso, o trabalho que é feito neste material, ele é muito interessante e indico a todos a utilização. Por quê? A quantidade de notas explicativas que tem aqui é muito maior do que os próprios textos bíblicos. E é muito interessante, aprendemos muito com esse material. Maria. No hebraico, a pronúncia é Miriam. Do aramaico, Mariam. No árabe, Mariam. E do grego, Mariah ou Marial. Ou seja, a pronúncia é muito parecida. Ok? Nós a conhecemos e a chamamos de Maria de Nazaré. Podíamos perguntar, Nazaré seria o sobrenome de Maria? demonstra a designação do local de onde ela veio. E não era só lá entre os hebreus que tinha essa tradição. Nós temos, por exemplo, o Leonardo de Cáprio, o Leonardo da 20, que nasceu em Cáprio, que nasceu em 20, ou pelo menos a família veio de Cáprio, a família veio de 20. Ok? Maria de Nazaré, boa parte do material que eu vou utilizar nesta apresentação, foi retirado deste livro, que também indico a todos para que possamos ter um conhecimento maior de Maria, a mãe de Jesus. Aqui eu trouxe um mapa para podermos identificar algumas posições aqui, algumas localidades que nós vamos trabalhar. O mar Mediterrâneo, porque naquele tempo o Mediterrâneo, a Terra, era apenas a Europa, o Norte da África, o Oriente Médio e a Ásia. E como o mar ficava no meio desta região, ele era chamado de mar do meio da Terra. Nós temos o Norte da África, Jerusalém e nós vamos depois utilizar Éfeso para podermos entender a localidade. Vocês têm ideia qual é a distância entre Jerusalém e Éfeso? Aproximadamente uns 2 mil quilômetros. Ok? deste cantinho eu vou ampliá-lo e vamos ter aqui Belém, Jerusalém, Nazaré, o Mar de Tiberias ou o Mar da Galileia, a família de Maria. Você sabe o nome do pai da Maria? O nome da mãe da Maria? Encontramos essas informações na Bíblia? Não? Mas nós temos essa informação. Os pais. O pai chamava-se Joaquim em hebreu Joaquim que significa algum Joaquim aqui na casa? Não? Significa Deus eleva. A tradução de Joaquim é Deus eleva. E a mãe se chamava Ana, mas naquela região se usa a expressão Haná que significa graciosa. portanto ela é a mãe de Deus eleva com a graciosa. A família de Joaquim era uma família que vocês imaginam pobre ou rica na região? Pobre, 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 de Marré, Marré, Marré. Certo? Não? Ela era filha de uma família riquíssima. A Maria. Onde tem essa informação? Ela foi retirada do Proto-Evangelho de Tiago. Nós sabemos que existem vários evangelhos. Os evangelhos canônicos dos vários evangelhos dos vários textos onde tem relatos sobre a vida de Jesus alguns deles foram escolhidos para compor este livro. Cujo cuja metade deste livro é o mesmo livro dos hebreus o mesmo livro dos judeus o mesmo livro dos israelenses que é a Torá o Velho Testamento a outra metade o Novo Testamento composto dos quatro evangelhos e vários outros documentos como o Ato dos Apóstolos e as Epístolas ok? O que é um Proto-Evangelho? E alguém já tinha ouvido falar que Tiago havia escrito alguma coisa? Pois é Tiago escreveu escreveu bebendo na fonte para contar a história de Maria quem tiver a oportunidade de ir até esse documento e ele é fácil de encontrar Proto-Evangelho de Tiago no Tio Google vocês encontrarão esse texto na íntegra são dez páginas não é um texto muito longo texto curto mas tem muitas informações muitas informações interessantes entre elas de que Joaquim o pai de Maria vinha de uma família rica era uma pessoa rica só que ele era uma pessoa de idade e a Ana não engravidava já ouviram essa história? Abrão aconteceu isso ok? ele não a Sara não engravidava ele pediu ao pai e o pai permitiu que mesmo ele em extensidade muita experiência e a Sara também que Sara pudesse engravidar a mesma coisa acontece com Joaquim e Ana Joaquim ficou 40 dias e 40 noites em jejum em oração pedindo para que o pai pudesse lhe dar a graça por quê? porque naquele tempo não engravidar era considerado uma ofensa moral muito grande a pessoa era rejeitada socialmente portanto ele quanto a Ana sofriam deste mal porque ela não engravidava e ele também não e ela também entrou num processo de oração e olha que interessante ele recebeu a visita de um anjo que disse por conta das orações que você fez o pai lhe permitirá a graça e esse mesmo anjo foi até Ana e disse o mesmo a ela os dois acharam muito estranho mas aceitaram logo em seguida Ana estava grávida irmã esta informação nós encontramos na Bíblia no Novo Testamento Maria de Cleófas opa 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 Maria de Cleófas também chamada de Maria de Alfeu em algumas passagens Maria de Cleófas outras Maria de Alfeu alguém lembra onde na Bíblia localizamos esse 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 termo esse nome no Calvário quantas pessoas acompanharam Jesus das pessoas que eram próximas dele quatro pessoas alguém falou aí Maria de Madalena Maria de Magdala Maria de Nazaré Maria de Cleófas e João eram três mulheres e João vocês tem ideia qual era a idade de João naquele momento? ele era um garotinho devia ter em torno de 12 13 anos de idade ele era dos discípulos aquele que era o mais jovem por isso ele escreveu muito mais coisas tempos depois portanto Maria de Cleófas por que Maria de Cleófas? Cleófas porque é o nome do marido desculpa o sobrenome do marido e Alfeu é o nome do marido então ela era Maria do Alfeu assim como a Maria que nós estamos falando hoje poderia também ser chamada de Maria de José ou Maria de Cleófas que era a origem do marido dela isso está em João capítulo 19 versículo 25 prima Maria tinha prima? onde nós temos essa informação? também nos evangelhos qual era o nome da prima? muito bem vocês já tinham visto né? Isabel filha de Araão e Zacarias o seu marido que era sacerdote da ordem de Abdias com eles aconteceu a mesma coisa dificuldade de engravidar ele era um sacerdote participava do templo das atividades do templo todo mundo conhece essa passagem da Isabel e do Zacarias ele recebe a visita do anjo que diz que a mulher vai ficar grávida ele fala assim mas eu sou velhinho ela é mais velhinha ainda como assim ficar grávida? não tem idade mais para isso? ele falou vai e você tem uma condição quando essa criança nascer colocará o nome de João nós estamos falando do mesmo João que estava com a Maria lá no Calvário? não este é um outro João que era o João Batista que era o sobrenome dele? era a origem de onde ele vinha? o Batista era um apelido um codinome era João aquele que batizava portanto João não nasceu batista ele recebeu o título de batista depois de uma certa idade quando começou a fazer o batismo e quando o anjo disse isso a ele ele saiu de dentro do 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 templo simplesmente mudo e ficou mudo não falou com ninguém até o momento do nascimento do João que ele voltou a falar e deu o nome conforme havia sido solicitado e filha filho de Isabel e Zacarias João que era um filho único também parte dessas informações estão no proto-evangelho de Tiago o anjo avisando Zacarias de que ele seria pai Isabel estéreo como disse o anjo pediu para que se chamasse de João e deu uma informação importante que era ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre vamos identificar essa expressão Espírito Santo já ouvimos várias vezes no evangelho a expressão Espírito Santo vocês tem ideia do que significa o Espírito Santo? o Espírito elevado esse Espírito elevado seria Deus o próprio não Deus se comunica conosco através de palavras Deus se comunica conosco através de algo escrito não mas a sua falange pode nos trazer comunicações os Espíritos de luz os Espíritos elevados podem nos trazer informações por isso todas as vezes que encontramos a expressão Espírito Santo no Velho Testamento ou no Novo Testamento entendamos Espíritos de alta envergadura que podem trazer comunicações e nós vamos ver depois no Novo Testamento também várias situações e também no ato dos apóstolos várias passagens onde vários dos discípulos de Jesus foram avisados pelo Espírito Santo de que alguma coisa iria acontecer e de que eles deveriam ir para o outro caminho ok já que vocês estudarão Paulo e Estevam nos próximos dias lembramos quem era o Espírito Santo que comunicava com Paulo de Tarso para que ele não entrasse em algumas enroscadas Gesiel mas vamos ficar só com o Gesiel para não dar spoiler certo para não dar spoiler muito bem e aí esse anjo disse ele virá cheio do Espírito Santo ora o que é cheio do Espírito Santo com a possibilidade de comunicação mediúnica portanto o Espírito o anjo que deu esta informação dizia que desde o ventre ele já tinha mediunidade é isso e uma segunda informação virá no Espírito e virtude de Elias ou seja ele não virá com o Espírito parecido com o de Elias ele virá no Espírito de Elias portanto será a reencarnação de Elias que havia sido um profeta história bastante longa mas é interessante podia uma hora também falar sobre a história de Elias vou dizer porquê recentemente eu vi numa palestra uma informação de um livro que eu já havia lido e não tinha percebido esta informação no livro estou agora tentando lembrar o nome do livro mas se eu não estou enganado são as maravilhosas parábolas de Jesus se eu não estou enganado do título mas o autor eu tenho certeza Caibar Chuteu tem um livro que fala sobre as parábolas parábolas de Jesus há um capítulo cujo título é o grande profeta ou algo com nome curtinho mas que grande e profeta e ele fala de Elias e fala de João Batista e conclui a informação dizendo que o mesmo espírito que encarnou Elias que encarnou João Batista reencarna como Alain Kardec ok quando a gente vai no a caminho da luz de Emmanuel nós temos uma informação muito interessante Jesus é segundo o livro dos espíritos segundo os espíritos superiores é o único espírito puro que pisou na terra portanto todos os outros espíritos da terra até este momento na sua amplíssima maioria ou é um espírito imperfeito ou é um espírito bom alguém daqui se classifica como espírito bom de acordo com as informações que os espíritos dão do que é um espírito bom não portanto 99,9 se eu puder arriscar dizer 100% de nós que estamos neste ambiente e que estão nos ouvindo somos espíritos imperfeitos se somos espíritos ainda imperfeitos hoje imagina naquele tempo tudo bem mas essa informação é importante que nós vamos ver já já que tem a ver com Maria onde está essas duas informações no evangelho de Lucas capítulo 1 versículos 15 a 17 e Lucas ainda diz e irá adiante dele falando do espírito de João irá adiante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto quem seria esse Senhor da qual estava João preparando o terreno Jesus cujo sobrenome é Cristo Cristo é sobrenome de Jesus Cristo é um título vocês sabem o que significa Cristo? Messias portanto o correto não é chamar de Jesus Cristo é Jesus o Cristo Jesus o Messias e o espírito também procurou Maria mas vamos buscar uma informação interessante no proto-evangelho do Tiago Maria filha de Joaquim e Haná como não se esperava pelo nascimento dela quando nasce o pai promete que entregaria a filha ao templo e neste evangelho narra toda essa passagem aos três anos ela é encaminhada ao templo o pai queria que fosse aos dois anos de idade mas não aos três anos assim que ela nasceu foi levada ao templo fizeram todo o ritual mas aos três anos o pai entrega Maria ao templo Maria foi retirada do templo para se casar com José vocês tem ideia de qual a idade do José? vocês vão ficar agora todos vocês tem ideia de qual a idade do José? 50 em torno de 50 anos e vocês tem ideia de qual a idade da Maria? 13 14 por quê? com 12 anos para 13 anos nesse proto evangelho diz que ela vai ser retirada do templo para que ela não coloque impurezas do templo sabem qual é a impureza da menina de 13 12 13 14 anos ok e ela é retirada do templo e precisavam de alguém para casar com José quem foi que casou com José? Maria ok essa informação é importante porque nós vamos saber já já uma outra informação legal pergunto quando no livro a caminho da luz Emmanuel diz que Jesus quando decidiu quando os espíritos superiores decidiram que Jesus viria para a terra vocês tem ideia de quanto tempo Jesus teve que se preparar para poder voltar a entrar de novo num corpo igual a esse que nós utilizamos para poder fazer os seus 33 anos de missão na terra quanto? 3 mil anos preparando para conseguir entrar de novo num corpo como esse pergunto o Elias fazia parte do time de Jesus? fazia 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 no plano a gente tem consciência da nossa missão aqui? não portanto ele tinha consciência? não mas era um espírito de alta envergadura? são espíritos de alta envergadura? como eu disse não são espíritos puros está claro? no máximo no máximo no máximo espíritos bons mas provavelmente já espíritos e se a gente pega o que aconteceu com o Elias que já era o espírito da equipe de Jesus e o que ele fez e ele volta ainda tendo a oportunidade de ser João o primo que antecede no trabalho e depois vai fazer um trabalho fantástico por isso nós estamos aqui reunidos que é a quantificação por Kardec pergunto Kardec era do time de Jesus? desde muito antes porque Elias viveu mais ou menos 600 anos antes de Jesus volta como João Batista e 1800 anos depois volta como claro teve outras encarnações mas sabemos inclusive que ele foi o druida Allan Kardec e depois volta como Hipólite Leondonis Arrivaio portanto Maria também faz parte da equipe de Jesus alguém tem dúvida de que Maria é um espírito de alta envergadura alguém tem dúvidas de que José era um espírito de alta envergadura alguém tem ideia de que aqueles doze escolhidos por Jesus inclusive Judas ou Iscariotes sabe o que significa Iscariotes? sabe o que significa a palavra Iscariotes? é fácil se a gente falar de Judas o que a gente lembra? traidor portanto Iscariotes é a tradução da palavra o traidor e daqui a pouco nós vamos ver que nem todos os evangelistas o chama desse jeito só um já já nós vamos saber quem é Judas também era um espírito de alta envergadura tinha uma tarefa para desenvolver Jesus foi claro em dizer a ele vá e faças o que tem que fazer Jesus sabia o que ia acontecer porque os profetas mil mil e duzentos oitocentos novecentos anos antes de Jesus já tinha dito que o Messias chegaria porque se ele estava três mil anos se preparando portanto mil anos antes já está perto dele chegar já foram dizendo o Messias está chegando o Messias vai chegar o Messias vai chegar e já disseram inclusive tudo o que aconteceria com Jesus se nós pegarmos cada fragmento que os profetas falam e construirmos nós não precisaríamos dos evangelhos do novo testamento porque porque já foi dito tudo que aconteceria com Jesus anteriormente a vinda dele porque fazia parte do plano de Jesus lembremos que absolutamente desde o preparo da vinda dele a chegada dele anterior a chegada dele a chegada dele e todos os trinta e três anos e pós são só ensinamentos seja através do que ele disse seja através do que ele fez tudo 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 absolutamente tudo em Jesus tem um ensinamento tudo e a menina Maria cujo marido José recebe a visita do anjo que diz você engravidará e dará a luz a um espírito de uma tarefa bastante importante ok Isabel no sexto mês de gravidez recebe a visita também do anjo Gabriel e vai até Nazaré e vai até Nazaré e chegando em Nazaré ele encontra a virgem quem que é a virgem Maria se não foi Deus quem escreveu os textos divinos os textos da bíblia quem foi que escreveu nós os humanos somos perfeitos acabamos de ver que a grande que a grande maioria somos imperfeitos um pouquinho alguns mais imperfeitos ou menos imperfeitos do que os outros mas nessa categoria portanto a bíblia poderíamos dizer que é um texto de Deus não porque a gente vê muitas contradições colocadas na bíblia algumas regrinhas que lá naquele tempo serviam mas que alguns hoje ainda se apegam nessas regras e querem utilizá-las quase 3 4 mil anos depois como sendo regras a serem utilizadas para todos sempre não é assim essas regras são transitórias as leis divinas são aquelas que não se modificam e lá no livro dos espíritos nós temos todas elas virgem nós podemos ter palavras que hoje tem um significado e que ontem tinha um significado diferente sim ou não quer um exemplo de uma palavra joia joia o que que era joia anteontem algo de valor não algo de valor não é isso e hoje significa que é algo que é legal bacana joia se nós formos traduzir da bíblia a palavra joia podemos correr o risco de não traduzi-la corretamente de pensar numa joia e falar na outra e na que no futuro alguém pode traduzir a palavra joia e dizer que era um objeto de valor portanto nas traduções podemos incorrer erros porque se os textos foram escritos por humanos as traduções também foram feitas por humanos que podem errar podem errar propositadamente de acordo com seus interesses muito bem a palavra virgem ela vem do grego que significa e a expressão do grego é pártenos o que que essa palavra lembra pártenos pártenon o que que é pártenon lá na Grécia em Atenas o grande templo portanto virgem é aquela que vem do templo e não a expressão que temos hoje para a palavra virgem que significa a mulher que não teve relação sexual está claro isso está claro isso porque a virgem de nazaré era a mulher que foi retirada do templo para José portanto era virgem o que era virgem naquele tempo era uma mulher imaculada no sentido de que aquela mulher que se devotou aos ensinamentos e a Deus e portanto não tinha nenhuma mácula ficou o tempo todo dentro do templo simplesmente se preparando para uma missão esta é a expressão virgem naquele tempo porque agora eu vou fazer uma pergunta alguém daqui acredita que Jesus nasceu do Espírito Santo você sabe quem que me deu informação então vamos lá você sabe quem me deu informação de que Jesus nasceu da mesma forma que o Senhor e da mesma forma que eu que meu pai que minha mãe meu avô meu avó meu filho minha filha sabe quem deu essa informação no evangelho mas no evangelho tem uma informação de alguém que diz assim eu não vim derrogar nenhuma lei quando a gente lê isso a gente tem impressão de que Jesus está falando de derrogar as leis humanas olha não pode virar direita não pode virar esquerda são as regras que são transitórias não é dessa lei que Jesus está falando ele está falando das leis divinas portanto das leis do pai portanto como é que cada um de nós nascemos papai mamãe faz sexo filhinho nasce Maria e José fizeram Jesus quem disse eu não vim derrogar nenhuma lei portanto eu não nasço diferente de nenhum de vocês foi o próprio Jesus ok porque virgem é aquela que vem do templo e nesse sentido eu pergunto Maria era um espírito virgem sim e isso está em Lucas no capítulo primeiro mas o espírito também vai a José em sonho e diz vamos lá Jesus significa salvador e Isaías já havia feito essa profecia novecentos anos antes e também está em Lucas no capítulo primeiro Maria encontra-se com Isabel a prima Isabel toca o ventre de Maria e o que ela percebe Maria está grávida quem está ali Jesus e na outra barriga quem está vocês conhecem essa passagem do encontro das duas o que acontece com a barriga da Isabel o que acontece na barriga da Isabel ele fica pulando de alegria porque ele sabia que a tarefa dele poderia ser realizada porque o Messias está chegando lembra que o anjo disse que ele teria o Espírito Santo desde o ventre ok ele tem informação lá no ventre de que Jesus está chegando e a Isabel diz a Maria bendita és tu entre as mulheres bendito é o fruto de teu ventre todo mundo conhece essa expressão né quando a Maria está grávida que que teve que acontecer lá diferente daqui em que o censo bate na nossa porta o IBGE mostra o crachá pega um laptop e vai fazer um monte de perguntas nome idade escolaridade como é que é a casa essas coisas todas naquele tempo também tinha o censo para saber quantos tinham qual eram as posses e com isto eles tinham que se deslocar até um determinado local para poder dar essas informações por isso a tribo toda vai na direção para onde eles vão eles são de Nazaré para onde eles vão na direção de Jerusalém que é lá que é feito o censo consegue encontrar estadia lá não vão até Belém que fica ali coisa pertinho 20 quilômetros de distância e lá encontram nenhum nada para abrigá-los e Maria já está no nono mês praticamente Jesus está vindo onde Maria vai consegue um estábulo local onde os animais ficavam a noite e lá tem Jesus a vinda no estábulo de Jesus é um ensinamento numa palavra qual ensinamento que nós podemos tirar da vinda de Jesus no estábulo humildade eu não vim eu não nasço num trono como todos os israelitas e os hebreus esperavam eu nasço num estábulo não virei de Jerusalém eu virei de Nazaré mas ele nasceu em Belém por que ele nasceu em Belém porque 900 anos antes os profetas já tinham dito que seria em Belém que ele nasceria 900 anos antes já tinham dito que era lá que ele ia nascer um minuto porque senão a gente foge muito do tema já que colocou a pergunta vamos a ela vamos a pergunta por que que Jesus foi crucificado por que Jesus foi ao martírio blasfêmia isso é sabe aquela coisa assim tipo olha o fulano fez isso mas na verdade por trás é um outro motivo que tem certo o que é que Jesus incomodava os romanos os fariseus os saduceus os doutores da lei por que que ele incomodava porque ele mexia no status quo nos interesses nas riquezas no templo ele questionou inclusive o templo olha o que vocês estão fazendo com o templo com a casa do meu pai é esse o motivo pelo qual eles não aceitaram Jesus e eu te pergunto se eles não aceitaram lá aceitariam agora hoje continuaria mexendo nos interesses dois nós não temos as traduções bíblicas a bíblia também não foi adulterada de acordo com os interesses nós não tivemos vários concílios inclusive no concílio de Nicea tinha um que dizia Jesus é como nós e teve outros que disseram que Jesus não nasceu com o corpo ele veio em espírito ora se Jesus foi espírito e passou aquilo no martírio ele é uma blasfêmia ele é uma fraude aquilo é uma mentira ele não sentiu dor não sentiu nada portanto Jesus passou pelo que ele passou aquilo que nós vimos porque ele mexia com os interesses e ele precisava dar uma lição está claro isso portanto assim como ele mexia com os interesses daquele tempo dependendo do que a gente vê nos ensinamentos dele mexe nos interesses de hoje também quando ele nasceu quem foram os primeiros que viram a informação de que ele estava nascendo não antes dos reis magos um grupo de pastores se dirigiram até onde a luz apontava e chegaram no estábulo portanto quais foram os primeiros que visitaram Jesus foram os doutores da lei foram os trabalhadores da época os humildes da época mais um ensinamento o anjo disse aos pastores na cidade de Davi que é Belém nasceu para vocês hoje o salvador Jesus a palavra salvador lembra Jesus salvador Jesus que é Cristo que é Messias o Senhor Lucas capítulo segundo no oitavo dia toda criança do sexo masculino é levada ao templo para fazer o que a circuncisão e lá no templo haviam duas pessoas Simeão um senhor de idade que passou a vida toda no templo dizendo eu quero morrer feliz se eu ver o Messias eu só morrerei feliz e tranquilo e contente se eu ver o Messias porque havia o anúncio da chegada do Messias e também uma profetisa de nome Ana e ele fica quando pega Jesus ele levanta aos céus e agradece ao pai a oportunidade que ele teve de vê-lo em vida ou naquela encarnação tempos depois ele desencarnou depois quem chega eles eram reis reis ou magos a expressão reis magos é uma expressão que denomina que existem algumas pessoas de algumas religiões que são importantes nessas religiões e que foram visitar o Messias quando eles passaram por lá Herodes ficou sabendo que eles estavam por lá e queria saber o que estava acontecendo e eles disseram que quem estava chegando era o o rei mais do que o Messias o rei mas eu sou o rei chegou outro rei aí vai ocupar o meu trono o que Herodes mandou fazer para não ter problema que eu não sei qual deles é pega todas as crianças e ok imagina os reis magos foram fazer uma grande missão deram essa informação que deu essa barbaridade culpa deles? não o que que Maria e José tiveram que fazer? para? para onde? para o Egito olha o tamanho de envergadura espiritual de José e Maria olha o tamanho do sacrifício que eles tiveram que fazer para poder manter este espírito que chegava fora da mão dos poderosos da época porque se ele chegasse hoje aqui o que aconteceria com ele? de novo mandaria matar todas as crianças e de novo crucificaríamos ele provavelmente porque não entenderíamos a sua mensagem aos 12 anos todo mundo lembra dessa passagem Maria e José como todos foram na direção de Jerusalém por conta da Páscoa que é a celebração dos hebreus para lembrar a libertação do Egito essa é o motivo da Páscoa para os hebreus não é ovo de Páscoa não é chocolate é a libertação é a libertação e vamos depois lembrar porque que Jesus morreu desculpa morreu não reapareceu no dia da Páscoa a libertação muito bem e eles estão voltando para Nazaré que ficava uma boa distância e eu pergunto para vocês já tinham três dias de viagem Maria pergunta para Isabel Isabel Jesus está com Joãozinho? não eu pensei que ele estivesse com você não comigo ele não está faz três dias que eu não vejo mas eu também eu pensei que estivesse com você porque a caravana eram vários opa tem alguma coisa errada Maria e José voltam para Jerusalém e encontram Jesus onde? no templo fazendo o que? dialogando com os doutores da lei e todos eles embasbacados vamos lembrar o que os doutores da lei pediram para Maria e José um menino brilhante como aquele e o que eles pediram? ele pode ficar conosco nas nossas escolas que nós vamos formá-los para ser um novo doutor da lei? Maria e José seguiram para Nazaré e Jesus fez um pedido aos pais qual foi o pedido que ele fez aos pais? eu quero ir para o templo para estudar no templo? não o que ele pediu para os pais? o que ele fez nos 30 anos? ficou com o pai e com a mãe trabalhando na carpintaria do pai outro ensinamento qual o ensinamento que Jesus numa única palavra que Jesus nos diz que é importante o trabalho no livro Boa Nova a Isabel quando visita Maria diz o seguinte Isabel diz a Jesus não queres vir conosco? e Jesus responde João partirá primeiro porque João terá sua tarefa e o que Jesus pediu quero ficar com vocês não quero ir para o templo quero fazer a minha missão aqui nesses 20 e poucos anos trabalhando ou 18 anos trabalhando na carpintaria do meu pai mas os dois eram religiosos a Maria não era a mulher do templo portanto os ensinamentos também estavam colocados portanto este é um outro motivo pelo qual dois espíritos de alta envergadura outra passagem que aparece Jesus e Maria aqui está tendo um casamento uma boda e a Maria pede para Jesus o que? você sabia que este é o primeiro com muitas aspas com muitas aspas o primeiro milagre de Jesus ou a primeira primeiro trabalho de utilizar as forças da matéria e transformar a água em vinho essa foi o primeiro mas olha o que Jesus disse a mãe de Jesus lhe disse não tem vinho Jesus diz mulher que tenho eu contigo está falando para a mãe ainda não é chegada a minha hora não é a hora de eu fazer essas coisas mãe diz aos serventes fazei tudo quanto ele vos disser nós somos servos de Jesus portanto o ensinamento de Maria serve a cada um de nós devemos fazer tudo quanto ele nos disse Calvário lembremos que somente quatro pessoas estavam Maria de Magdala ou Maria Madalena Maria de Nazaré e Maria de Cléofas ou Maria de Alfeu e o Joãozinho vocês imaginam o Joãozinho menininho de 12 300 vindo aquilo com Jesus quem foi o responsável por aquilo que estava acontecendo com Jesus não quem que era o responsável Judas o escariote sabe quem foi que deu esse título para Judas nos quatro evangelhos o João o João aqui fez com que desde então toda vez a gente vai lá pendura o Judas e malha o Judas e malha o Judas e malha o Judas sem querer ser o advogado de Judas mas eu digo melhor advogado do que eu Jesus Jesus disse esse este é meu irmão eu escolhi porque se Jesus escolheu Judas errado ele não é o Messias e se ele escolheu Judas corretamente Judas fez o que tinha que fazer Judas só cometeu um erro qual o erro de Judas cometeu cometeu suicídio Jesus saiu do martírio enterraram o corpo dele o corpo desapareceu e ele reaparece três dias depois na verdade vamos fazer uma continha sexta sábado domingo foram três dias depois então por que que se diz que Jesus apareceu três dias depois porque a forma de contar naquele tempo contava inclusive o próprio dia o primeiro dia sexta sábado no terceiro dia ele reapareceu e qual era o dia que ele reapareceu o dia de Páscoa por que ele não reapareceu no primeiro dia podia ter aparecido no primeiro dia ele tinha capacidade e por que ele não apareceu no primeiro nem no segundo só foi aparecer no terceiro dia por dois motivos o primeiro motivo onde ele estava nesses dois dias ou nesses três dias estava consolando o amigo que cometeu um desatino Judas onde ele teve que ir encontrar com Judas no vale dos suicidas e o que e o que ele diz Jesus um pouco antes lá no calvário para Maria ao lado de João Maria esse é seu filho João essa é sua mãe o que Jesus quis dizer com essa expressão ele estava nomeando Maria a mãe da humanidade a protetora de todos nós e quando Maria desencarna Jesus dá uma tarefa para Maria vocês sabem qual foi o pedido de Jesus para Maria você pode fazer um trabalho com Judas e retirá-lo porque não é fácil e simples retirar alguém do vale dos suicidas você pode fazer um trabalho lá o que Maria disse aceito e aí no livro Boa Nova psicografado por Chico editado por Humberto de Campos que na verdade naquele momento já era Humberto de Campos ainda ou é Irmão X eu não lembro se este livro é Humberto e Irmão X sabe por que Irmão X? mas por que X Irmão X? ele era membro da Academia Brasileira de Letras e ele ocupava a cadeira número 10 e como é que se escreve 10 em Romano? X Irmão 10 Humberto de Campos narra em Boa Nova que Maria foi com João para Éfeso lembra no mapinha? Éfeso onde hoje é a Turquia e lá Maria desencarna recentemente encontraram esta habitação soterrada e uma inscrição nesta habitação que era a casa da Santíssima João com Maria recebe a visita de Lucas porque Paulo tinha um desejo vocês lembram qual era o desejo de Paulo? Paulo desejava escrever a vida de Jesus e ele disse que queria beber em qual fonte? ele queria o relato da vida de Jesus através das palavras da Maria ele conseguiu? não ele manda quem para lá? o Lucas que era um amigo médico que falava grego e faz um dos evangelhos portanto o evangelho de Lucas poderíamos dizer que é o evangelho de Maria? ok? dois mas também temos um outro evangelho do menininho porque ele ficou praticamente a vida toda junto com ela portanto também podemos dizer que o evangelho de João também é o evangelho de Maria nesse livro relata que Maria quando vai para o plano espiritual ela pede uma coisinha antes de ir para o plano espiritual ela deseja rever Galiléia ou seja ela estava a dois mil quilômetros de distância e a espiritualidade permite que a involitação vá até a Galiléia ela passa pelos campos da Galiléia passa pelo lago de Enelizaré e passa pelos lugares onde Jesus havia peregrinado e vê as dificuldades que os discípulos de Jesus estão enfrentando chegando no plano espiritual nós temos um relato de Maria para concluir que está neste livro Memórias de um Suicida psicografado por Ivone Pereira cujo espírito é o espírito de Camilo Cândido Botelho Camilo C Cândido C Botelho B mas na verdade Camilo Cândido Botelho era Camilo 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 também Camilo é Castelo Branco sim eu estou em dúvida só se é Camilo também é Camilo também Camilo Castelo Branco para não identificar que ele era o escritor português famosíssimo que havia cometido um desatino de ter cometido o suicídio de novo não quero fazer spoiler mas ele narra que se ele tivesse resistido e por que ele comete o suicídio porque ele ficou cego e aí ele comete o desatino de abreviar a vida e chegando no plano espiritual ele descobriu que só faltavam três meses para ele desencarnar mas permitiu esta obra maravilhosa e por que que eu trago esta obra porque esta obra tem relação com Maria porque Maria não foi fazer o trabalho no Vale dos Suicidas para poder confortar o amigo do filho e aí Maria gosta tanto do trabalho que resolve trabalhar no Vale dos Suicidas e aí ela vai convocando espíritos que queiram trabalhar com ela e lá no Vale dos Suicidas ou lá no plano espiritual existe esse é o Camilo ok o o escritor português opa essa imagem que é a imagem que estava no início da apresentação vocês sabem quem é? quem? Maria de Nazaré sabe como se conseguiu essa imagem? o espírito Emmanuel ditou a Chico Xavier um retrato falado de Maria de Nazaré ao fotógrafo vamos lembrar que olha a palavra de novo tendo dois sentidos lembra que antigamente uma pessoa que fazia uma fotografia ele pegava um papel um manquim e desenhava a pessoa como se fosse um retrato como se fosse uma fotografia portanto ao fotógrafo Vicente de Avelar de São Paulo Chico frisou que a fisionomia de Maria assim retratada revela tal qual ela é conhecida quando de suas visitas nas esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta terrestre como por exemplo disse-nos ele na Legião dos Servos de Maria que tem uma bandeira LSM Legião dos Servos de Maria descrita detalhadamente no livro Memórias de um Suicida recebido mediunicamente por Ivone Pereira no Vale dos Suicidas temos a Legião dos Servos de Maria Maria comandando essa legião um hospital cujo nome é Hospital Maria de Nazaré lembra que André Luiz quando sai do umbral do Vale dos Suicidas ele vai para um hospital ok passa por um tratamento depois ele começa a trabalhar certo Hospital Maria de Nazaré e lá tem a mansão da esperança que mansão da esperança é essa assim que eles já se sentem melhores e tem condições de trabalho eles são preparados para o trabalho tudo bem e essa mansão da esperança todas narradas neste livro e lá eles dizem que há uma hora da Ave Maria sabe o que significa a palavra ave não é ave é salve Maria então a hora do salve Maria qual é a hora? 18 horas lembra quem tem assim a barba tão tingida como a minha né num tom bem claro há uns tempos atrás na rádio quando dava 6 horas da tarde nós tínhamos a ave Maria e maio é o mês de Maria por quê? maio é o mês de Maria por quê? o mês das mães se ela é a mãe de toda a humanidade ela é a nossa mãe espiritual que nos protege que nos acolhe e da qual nós podemos sempre que tivermos uma situação de desconforto pedir a ela Chico chegou a pedir intercessão de Maria e foi atendido ok? com esses ensinamentos com estas informações eu queria concluir dizendo que olhar para esse espírito de alta envergadura as informações que aqui estiveram nada a faz desmerecer muito pelo contrário nos faz elevar não com uma fé sem razão mas buscando uma fé raciocinada entender a envergadura desse espírito a importância desse espírito e os ensinamentos que esse espírito tem de abnegação de amor de carinho de trabalho de humildade para que possamos seguir os seus passos assim como seguimos os ensinamentos do seu filho e que nesta noite a paz do mestre esteja conosco agora e sempre esperando que cada um de nós voltemos para os nossos lares melhores do que quando aqui chegamos boa noite a todos o mestre merece os aplausos nós estamos aqui em seu nome bom vamos agradecendo então o nosso querido palestrante pela palestra de hoje então vamos fazer a nossa prece neste momento vamos continuar nessa sintonia maravilhosa com um plano maior e agradecendo a Deus nosso pai Jesus nosso mestre aos mentores dessa casa por mais essa oportunidade de aprendizado que realmente possamos voltar para os nossos lares repletos de amor de paz e de serenidade vamos nesse momento também vibrar e emanar energias de paz amor e fraternidade ao nosso planeta em especial aos nossos governantes que eles sejam sempre intuídos e amparados guiados a fazer o bem coletivo vibremos por nossos irmãos que enfrentam problemas com as drogas ou qualquer tipo de vício que possam se libertar vibremos por nossos irmãos que estão enfermos nos leitos dos hospitais que possam ser amparados e revigorados vibremos por nossos irmãos que estão nos presídios nos asilos no orfanato pelos irmãos que vivem nas ruas e todos sejam amparados e envolvidos com todo amor vibremos por essa casa e seus trabalhadores para que continuem firmes no propósito de servir a Jesus auxiliando encarnados e desencarnados vibremos por nossos familiares amparando a cada um com muito amor e serenidade vibremos por nossos entes queridos que já se foram que desencarnaram que eles continuam na sua caminhada rumo à luz e pedimos licença para vibrar por nós mesmos que nos ampare que nos fortaleça para estarmos sempre focados no propósito de perceber e aproveitar todas as oportunidades de aprendizado e assim trilharmos no caminho rumo à evolução Senhor Jesus envolva-nos em seu manto de luz Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos mestre de todo o mal que assim seja graças a Deus então vamos continuar nessa sintonia para recebermos os benefícios do passe de todo o mal Legenda Adriana Zanotto